E aí galera, aqui é o Henrique, tamo aqui em mais um vídeo, vamos fazer um vídeo aqui de Minecraft, eu falei pra vocês aí que ia ter um vídeo de Minecraft, tamo trazendo aí pra vocês, um vídeo Skywars aí vou levar, vou trazer né pra vocês, e vamos começar aqui no game, tamo aqui nesse mapa da Belém aqui, eu não gosto muito dele, que quando a gente vai pra ilha do meio, ou vai pras outras, o bloco buga, e quando o buga é ruim, né, que eles caem, Ai menina, peraí galera, o fone não acelera, Vamos começar aqui, cadê aí, aí, pronto, isso é fácil, viu como é fácil as coisas, muito mais fácil do que muitas pessoas fazem, Eu tô com o kit aqui de creeper, todo dia, até o lifeboat resolver mudar, né, pra mim o melhor kit, é, que isso é o jarqueiro, cara, jarqueiro pra mim é o melhor, Mas vai ver esse residão que eu quero, não dá, não sei o que, né, é um soldado, ó, pra cruzeirar, morri, não precisa não, você vem aqui, ó, pega aqui, gostei disso, Caiu aqui? Ah, que burro, que moleque, que burro, eita, cuzão, ah, moleque, quantas flechas, 16, aí, ó, eu falei do kit, o jarqueiro veio pra mim, mano, Eu ouvi o barulho de coisa que tinha levado o dano, eu falei, cara, já tão lutando já, o cara caiu na minha ilha aqui, Ele se ferrou, pelo jeito, né, mas só faltava eu cair aqui, né, Vamos aqui pra armadura aqui, isso aqui, põe isso aqui, Vamos ver aqui, o que a gente faz agora, ó, aqui, eita, aqui a gente fica com isso aqui, Aqui com as maçãs, e aqui com isso aqui, eita, Ah, Ai, caraca, mano, Eu quero dar um pausa aí no vídeo, Oxi, não dá pra pausar por quê? Ah, que merda, hein? Ah, dá assim, ó, eu tava vendo aqui, É, galera, vou passar o vídeo aí rapidão, só pra entrar no servidor, que é bem ruim de entrar aí, Falou, já volto. Voltei, galera, Já tô aqui no começo já, Vamos ir lá, de novo, né, Perdi lá pro carinho, Que eu fiquei moscando lá, arrumando no inventário, Que merda, Caí nas semanas desse mapa de novo, Eu não gosto desse mapa, Eu gosto do outro, do gelo, E do outro, lá que tem umas aves lá, E vou cair, vou morrer, Ih, meu bem que não, Ah, que merda, Que deu esse bug de novo, cara, Olha, essa vez eu fiz o parkour, Vou pegar esses blocos aqui, Pra não entrar aí pra outras ilhas, Carlinha, pra você ficar sem comida, Ih, rapaz, Vamos lá, ele vai querer vir aqui, ó, Só vou dar um, Vem, Fernando, vem, Com o nome do cara, Fernando, Ih, Ah, pensei que ele tinha caído, Do cara, Momento de feição, Carraca, velho, Vem, filho, Vem, filho, Vem, 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 Vem aqui, Ficou no shift, Não gostei, Olha o cara ali com Coisa de Eita, Que espadinho, Já era, Porra, Por isso que eu não gosto desse mapa, Os caras que vêm na minha ilha, E já era, Mano, Sem nem como me defender ali, A hora que eu vou subir pra pegar o cara, Ele já tá vindo pra cá, Tô com um pro outro, Ah, esse da casinha é pior, Caraca, velho, Eu faço vídeo, Sai nisso, Só essas merdas, Essas coisas, Vai vir lá no bolso, Vamos ver, Vamos sair um pouquinho antes aqui, né, Ih, Vamos ver, Moleque, Ainda bem que eu fui pulado, Não levei tanto dano, Eu vou nem tentar, E posso trazer, Porque, É um lixo, Eu vou só cair, Mas vou pegar bloco, né, Vamos ver aqui, A calça, Isso aqui, Põe por leite, Fica assim, Vamos ver, Tem uma casa aqui, Tem um carinha no fundo dela, Carinha no litro, Então, Tenta ir nela aqui, Aí, Não tá bobando, Ainda bem, E rapaz, Não, Ai, Cara, Esse bug que é maldito, Eu tô falando assim, Ai, Cara, Vamos ver se eu cair no mapa bom, Dessa vez, Opa, Desculpa aí, Galera, Oxi, Tem lava aqui embaixo, Mudou o servidor, Mas não tinha esse negócio aqui, E ali não, Tem um bolt escrito ali, Era life bolt, Só que sumiu isso agora, Não sei, Não tem aí tio, Ai, Cara, Cara, Gente, Isso aqui vai ser a última partida, Eu acho que o vídeo já tá ficando até bem longo, E vamos nessa, Vamos tentar ganhar dessa vez, Né, Pelo menos ficar em segundo, Que já ganha moeda, A outra, Como você tá com cento e poucas moedas, Aí, Vamos sair um pouquinho antes, Ó, Os caras vão se jogar aqui, Daqui a pouco, Corre, 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 Caraca, Caraca, Véi, Tomar banho, Ah, Véi, Que merda, Vou treinar pra me defender, Só minha própria mão, Porra, 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 Merda, Porcaria, Mano, Galera, Vocês não sabem como que a tela do meu celular tá, Mano, Tá um lixo, Porque tá tua assurrada, Vamos ver, Ó, O cara tá ali, Ó, Esperar ele aqui, Cai, 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 Esperar ele descer, Vem, 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 Desce, 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 Vem, 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 Outra cidade, Desportou, Caraca, velho Vamos ver isso aí Nossa Os casal estão lá Ih, não está não Ferrou, galera Estão os dois juntos Eles vão me matar Vem, vem Eu quero ver Porcaria Eu quero aquele baú Eu não tenho como nem sair daqui, cara Oxi Cai, cai aí, cai aí Não, calma aí Não tem alguma coisa Pronto, ninguém me arrasta agora Vão, se matem Não tem mais ninguém Ih Ah, está no shift Está tenso aqui Os caras acham Que ainda tem gente Eles estão certos Caraca Não se matem Vão Não tem mais ninguém Não Porcaria Estão aqui Mostra para isso Que eu estou vivo Olha os caras lá Eu acho Vamos lá Ixi Não estou entendendo nada Olha os caras lá Que é E E E E Oh, 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 oh. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Ah, foi na prova. Um caiu. Boa. Caraca. Moleque, ganhei. Ah, ganhei. Ganhei, seus trouxas. Ganhei. Ganhei, seus trouxas. Seus trouxas. Torxa. Torxa. Nossa, que belo vocabulário meu, né? É, galera, eu vou ficar por aqui. Vou ficar jogando um pouquinho mais aqui. Então, eu acho... Ué, eu não pus a me perturbar? Não entendi. É... Eu vou voltar aí. Eu acho que... Esse vídeo aqui vai sair sexta. E... Então, espero que você deixe seu gostei. Compartilhe o vídeo. Deixe seus favoritos. Se inscreva aí no canal. Espalha aí pra sua tia, pro seu tio, pro primo. Qualquer pessoa aí. E... Falou, galera! Tchau, galera!